Olá, eu sou a professora Cissa e seja muito bem-vinda a mais uma videoaula do nosso canal Explicando um pouco mais. E hoje tem um convite muito especial para fazer para você, exatamente. A tia Cissa está com um novo canal. Isso pessoal, eu estou fazendo um novo canal que se chama Vamos Aprender. Então, o meu convite é que ao final desse ditado, você vai na descrição do vídeo Eu vou deixar lá o link do canal para que você possa se inscrever. Legal? Compartilhe essa mensagem, fale com seus primos, colegas de escola. Com certeza todos irão gostar dos vídeos. Bacana? Então, hoje nós iremos fazer um ditado de palavras. Você vai enumerar aí, numa folhinha a parte Ou no seu caderno do número 1 até o número 20. Tá bom? Cada palavrinha, você pode, se desejar, contar quantos pontos você fez, marcando 5 pontos. E daí, ao final do ditado, você saberá qual seria, no caso, a sua nota com relação a esse ditado. Mas o mais importante é que você preste atenção, faça uma boa correção. Isso é o mais importante. Bacana? Então, nosso ditado hoje, todas as palavras, elas irão terminar com Z ou com S. Então, presta bastante atenção. Legal? Vamos iniciar? Então, número 1, cus, cus. Número 1, cus, cus. Número 2, chafariz. Número 2, chafariz. Número 3, através. Número 4, xadrez. Número 3, xadrez. Número 5, arroz. Arroz. Se eu estiver editando muito rápido, você dá uma pausa no vídeo, escreve direitinho, retorna ao vídeo, tá bom? Vai fazendo pequenas pausas aí. Número 6, gás. Gás. Número 7, atlas. Atlas. Número 8, gravidez. Gra-vi-dez. Número 9, bônus. Bônus. Número 10, verniz. Verniz. 11, humus. Humus. Número 12, Giz. Giz. Número 13, rapaz. Rapaz. 14, cicatriz. Cicatriz. Número 15, japonês. Número 15, japonês. 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 Número 16, feliz. 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 Número 17, marquês. 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 Número 18, cartaz. 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 Número 19, português. 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 E número 20, nariz. Marquês. 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 Bacana? Já escreveu aí as 20 palavras. Então, vamos à correção? Então, vamos à correção. Palavra número 1 é... Cus, cuis. Cus. Cus. Com Z no final. Cus, cuis. Olha, a primeira parte é com S, ó. Cus, cuis. Com Z no final. Número 2, chafariz. Chafariz. E agora, Z ou S? Z. Muito bem. Chafariz. Através. Número 3, através. Através. E agora? S. Muito bem. Através. Na palavra através, também tem aqui, olha, o acento agudo. Não pode esquecer. Através. Número 4, xadrez. 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 Com Z no final. Xadrez. Número 5, arroz. 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 Com Z no final. O final. Presta atenção que a palavra arroz, depois do O, já é letra Z. Tem algumas pessoas que colocam o I aqui antes do Z. Está errado. Arroz é A-R-R-O-Z. Arroz. Bacana. Número 6, gás. Gás. Gás termina com S. Também tem acento. Qual é o nome desse acento? Acento agudo. Igual aqui, ó. Através. Acento agudo. Gás. Acento agudo também, tá? Termina com S. Gás. Número 7, atlas. Atlas. Termina com S. Atlas. Número 8, gravidez. Gra-vi-dez. E agora? Z ou S? Me responde aí. Não ouvi. Muito bem. Com Z. Gra-vi-dez. Número 9, bônus. Bônus com S. E acento circunflexo. Bônus com S no final. Número 10, verniz. 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 Verniz é com Z no final. Tranquila? Correção até aqui? Número 11. Dita aí pra mim. Qual foi a palavrinha número 11? Humus. Humus. Humus termina com S. E é necessário prestar atenção porque começa com H. Se você escrever assim, ó. Humus vai estar errado. Humus termina com S e inicia aqui, olha, com H. Humus. Número 12. Giz. Giz. Termina com Z. Muito bem. Número 13, rapaz. Rapaz. Também termina com Z. 14. Cicatriz. Cicatriz. E agora? Z. Cicatriz. Cicatriz. Bacana. Tô gostando de ouvir, hein? Tá legal. Número 15. Japonês. Japonês. Termina com S. Japonês. Não esquece aí, olha, do acento. Japonês. Número 16. Número 16. Feliz. Feliz. Termina com Z. Feliz. Número 17. Marquês. Marquês. Vai terminar com S ou com Z? Com S. Marquês. 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 Número 18. Qual é a palavrinha? Cartaz. Muito bem. Cartaz. Cartaz. Cartaz é com Z. Número 19. Português. Português. Com S no final. E número 20, qual é a palavra? Nariz. Nariz. Termina com Z. E aí? Como é que foi o seu ditadinho? Foi bacana? Então, assim, mais importante do que saber quantos pontos você fez, quantas palavrinhas você acertou ou errou, o mais importante é que você preste atenção de como são escritas essas palavras. Se você errou alguma palavrinha, por exemplo, xadrez. Vai, escreve ele lá devagar, ó. Xadrez. Umas cinco vezes. Escreve com calma, lendo o que você está escrevendo, olha. Xadrez. 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 Por quê? Quando você vai escrevendo com calma, você vai assimilando, você vai aprender certinho como escreve essa palavra, ó. Xadrez. Agora, se você faz assim, ó. Xadrez. Você nem prestou atenção, você simplesmente copiou lá de qualquer jeito. Numa nova oportunidade, vai continuar com dúvida. Então, assim, o conselho que eu dou. Se errou alguma palavrinha, pega essa palavrinha, escreve umas cinco vezes essa palavrinha que você errou. Vai falando que, com certeza, numa próxima oportunidade, você irá acertar essa palavra. Dentro de uma redação, em um ditado, se, de repente, você for escrever um bilhete, com certeza, você vai conseguir escrever corretamente. bacana? Não esquece, hein? Estou te aguardando lá no nosso canal. Vamos aprender. Você já é o meu convidado. Tá bom? Deixa lá nos comentários. Oi, Tia Cissa. Estou por aqui. Vou deixar um beijinho lá pra você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.